E as equipes interessadas em participar do 28º Campeonato Piá de Futsal tem o prazo até esta quarta-feira para efetuarem as suas inscrições. Podem ser feitas diretamente na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer ou pelo e-mail cgeo.rs.gov.br. O campeonato iniciará no dia 16 de abril, com jogos ocorrendo sempre aos sábados. A competição abrange escolinhas de futsal, projetos sociais e organizações não governamentais de toda a região. É um dos maiores do Estado na categoria. Mais informações pelo telefone 3982 1140.